Pronto para mergulhar em um mundo de mistérios e descobertas fascinantes? Bem-vindo ao canal Apócrifos Online! Se você é apaixonado por explorar o desconhecido, desvendar enigmas e desafiar o convencional, este é o lugar para você. Junte-se a nós nesta jornada extraordinária e inscreva-se agora para não perder nenhum segredo revelado. Venha fazer parte da nossa comunidade de buscadores do desconhecido. Clique no botão de inscrição e vamos começar essa jornada juntos! Os reinos e planetas mostrados a José Um texto do Códex, Missat com Bíblia Início do texto Um certo dia, o mensageiro do Senhor apareceu para José no Egito, quando ele era governador, e disse Aqui estou! Quando José se virou para ver quem lhe falava, viu o mensageiro do Senhor em pé nas chamas do fogo. José gritou assustado e disse Eu sou um homem morto, pois meus olhos viram a glória do Rei do Céu. E imediatamente a força de José o deixou e ele caiu no chão como um homem morto. O mensageiro do Senhor tocou em José, dizendo José, 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 levante-se como um homem e não tenha medo, pois você foi escolhido dentre todos os seus irmãos, sim, de todos os filhos dos homens que habitam na terra, para ser um ramo escolhido para o Senhor. E por meio de sua descendência, todas as nações serão abençoadas com o fruto da generosidade, onde o vinho transbordará as cubas e onde o leite transbordará nas colinas. Depois que José se levantou, o Senhor disse Observe agora a obra do Senhor. E então, imediatamente uma visão estranha apareceu diante de José. E José começou a tremer muito, pois as imagens que lhe apareceram diante dos olhos eram assustadoras ao seu entendimento. E o mensageiro do Senhor disse a José Veja, estes são os reinos que eu criei para o meu próprio propósito e ele é muito vasto. Não é maravilhoso de se contemplar? E a visão se multiplicou diante dos olhos de José. E José disse Isso é incrivelmente maravilhoso aos meus olhos e é ótimo de se ver. Qual é o significado disso, meu Senhor? E disse o Senhor Tudo isso que você vê são planetas e neles habitam a minha descendência. A terra em que você está é apenas uma dentre todas as terras que eu criei por minhas próprias mãos. E nada os opus, porque eu, o Senhor, sou o fundamento deles. Observe a quantidade de planetas que se contam mais numerosos do que as areias do mar. Esta é minha obra e minha grande glória, dar aos meus filhos o que lhes preparei, sim, tudo o que possuo. E José disse Quão grande e poderoso é o Senhor, cheio de sabedoria, força e misericórdia, pois nunca, em nenhum momento da minha vida, imaginei que isso era possível. E José caiu e adorou ao Senhor. E o Senhor disse José, se você for fiel ao Senhor todos os dias da sua vida e andar circunspectamente diante de minha face, você será elevado ao trono de Deus e se tornará um mestre em toda a sabedoria. Sim, mesmo em toda a sabedoria oculta que é do Senhor. E com a tua semente, que for fiel, herdarás a glória do Senhor. E você terá uma grande alegria, porque o Senhor se deleita em dar a seus filhos as obras de suas mãos. E você irá se sentar no meu trono, sim, no trono de Deus. E você será meu filho e eu serei seu pai para sempre. Sim, para todos sempre. E José caiu de bruços e clamou Retira-te de mim, Senhor, porque não sou digno de ser chamado para uma honra tão grande. E o Senhor disse a José, O Senhor viu a tua grande fidelidade. Você é mais fiel do que qualquer um dos filhos dos homens na face de toda a terra. Pois o Senhor lança os orgulhosos ao pó e exalta os humildes. O poder dos ímpios será completamente destruído, mas o Senhor se deleita no trono dos fiéis. E o Senhor disse, Agora olhe para cima. E, quando José olhou para cima, viu uma grande multidão que tinha a aparência dos filhos dos homens. e eles brilhavam como o sol e cada um deles tinha uma coroa de ouro na cabeça. E eles estavam cantando e louvando a Deus em torno de seu glorioso trono. E havia um no meio do trono que tinha um nome escrito nele e seu nome era Eucamiel, que significa Sabedoria de Deus. E o Senhor disse a José, José, meu filho, Estes são os que glorificaram o meu nome. Eles serão meus filhos para sempre. E no último tempo você se levantará do pó e tomará sua herança no meio da minha santa congregação para sempre, mesmo para todo o sempre. Amém! Ficamos por aqui. Explore textos desconhecidos conosco. Descubra mistérios antigos. Encontre conhecimentos intrigantes e descobertas fascinantes. Tudo isso aqui no canal Apócrifos Online. Inscreva-se agora e ajude-nos a crescer. Venha fazer parte dessa jornada extraordinária. Até a próxima! Tchau! Tchau!